É uma das feijoadas mais antigas que se tem notícia, nessa feijoada de 13 de maio. Eu adorei as almas, eu adorei as almas no dia de hoje, eu adorei as almas. O colônio Juliano Moreira fica em Jacarepaguá, uma área que era ocupada por um engenho que era pertencente à família Teles, que foi desapropriado no início do século. O que sobrou do período colonial ainda em pé e preservado até hoje é o nosso aqueduto. Como vocês podem ver, ele tem o formato dos aquedutos, inclusive da Lapa. Você tem a Casa Grande, o prédio da família Teles, que data final do século XVIII. A igreja Nossa Senhora dos Remédios, que também é do século XVIII. E nós temos ainda uma igreja pequena, que era uma capela onde os negros faziam, onde rezavam. Porque eles não eram permitidos entrar na igreja do Senhor e o conjunto de senzalas à sua volta. Aqui nós tivemos, nesse período do século XVIII e século XIX, mais de 5 mil negros escravos. Um dos Teles era advogado da Princesa Isabel. Ele, quando foi dado, assinou a Lei Áurea, ele veio e fez uma festa com os escravos dele. Então, essa festa data desde 13 de maio de 1888. Não foi pensado na condição social ou de subsistência desse negro após a libertação dos escravos. Tem um marco importante que você começa a ter, o crescimento dos grandes hospitais psiquiátricos, misteriosamente, após 1888. O grupo oriundo do engenho daqui, ele não abandonou, ele não foi para o centro urbano tentar emprego. Ele ficou aqui e tiveram incursões de outras comunidades, outros negros vieram para cá, outras famílias da redondeza que não tinham onde morar. E o hospital foi um fator fundamental. Porque a partir do momento que você constrói um hospital, você traz funcionários, você descaracteriza completamente aquela comunidade, eles passam a ser empregados do governo federal para a construção braçal do hospital. Depois que acaba o processo de construção, eles viram funcionários do hospital. Pé de porco, orelha, carne seca, lombo, leva carne fresca também, mas é carne de músculo, leva bucho, vocês botam bucho também, né? Aí você coloca linguiça, paio, todos os tipos de linguiça, fina, grossa, média, tudo. Ele usa louro, cebola, muito alho, tem que se botar bastante alho para dar aquele gostinho da feijoada. O segredo da feijoada está aqui. Quem é de Ivo, a gente não é. A marca dessa comunidade ficou na Festa de Preto Velho, que é essa feijoada de 13 de maio. Ela só conseguiu sobreviver, apesar dessa culturação toda. O Preto Velho, aqui no Brasil, começa a surgir a partir de 1865 até 1880, que existia a lei do sexagenário sendo aprovada nesse momento. Então muitos anciões eram postos para fora das fazendas. Eles não eram mais escravos. O senhor não ia alimentar quem não era mais escravo, quem não produzia. Tanto que o culto ao Preto Velho, você dá café, você dá pão, você dá mingau, você dá água, você dá fumo e dá vinho. E uma feijoada. Então você tem uma alimentação aí. Quer dizer, como ele é toda segunda-feira, então havia uma cota de comida semanal que eu deixava lá para o meu pai, para o meu avô, que estava velho. Porque na África se cultua o ancestral, não o Preto Velho. Então o ancestral, o culto dos ancestrais, que se chama culto dos eguns, misturou. No candomblé, não se cultua Preto Velho, cultua-se babá e gum, que nada mais é pessoas que já pertenceram ao plano terrestre e hoje em dia estão no plano superior. Esse é o nosso Damião Dimas, o nosso griô. É aquele que vem segurando a nossa história aqui dentro e cuidando dessa festa de Preto Velho, desde que ele trabalha aqui na manutenção, acho que até antes. Ele vai falar um pouquinho, fala um pouquinho, Damião, como é que é essa coisa, dessa história, dessa tradição de Preto Velho aqui dentro? Surgiu com os trabalhadores aqui da oficina, os antigos da oficina. Não tinham nada, 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 então, para comemorar os três de maio, começaram a fazer a feijoada. Quem te passou essa coisa do culto ao Preto Velho? Eu via os outros fazendo e eu passei a fazer, ninguém estava fazendo, mas eu passei a fazer. Dia 13 de maio eu faço aquela oferenda para o Preto Velho. Um copo de vinho ou um copo de café, o feijão e só. Não tem vela, não tem nada, só isso. Lá no pedestal dele, que tem o quadro e tem uma bancazinha para botar a oferenda. O quadro do Preto Velho aqui diz a lenda, diz a lenda por aqui, que é você amanhã. Sou eu amanhã, com certeza. E eu mesmo que intitulei, que vai ser eu amanhã. A grande importância do culto aos ancestrais é que, dentro da filosofia negra, o velho é a sabedoria. O velho é a história viva. Então, quando você cultua o Preto Velho, você está cultuando a própria história, você está cultuando a própria história viva, a própria identidade de um povo, os seus costumes, vamos dizer, como ele chegou até aqui. A vovó, que tinha sido escrava, e trouxe uma mensagem dos escravos que estavam lá, dos egundos, dos antepassados que estavam lá, que eles queriam ser cuidados e que teria que ser cuidado. Aí ela pediu para marcar um dia, que tinha que ser uma segunda-feira. Segunda-feira é o dia de reverência aos egundos. É o dia que se cuida das pessoas que já foram. Morreram muitos escravos aqui, sem um funeral adequado, sem missa, como agora tem missa para os mortos. Então, ficou muita alma abandonada. E aí, nisso, nós acabamos fazendo as coisas, preparando o material, essa comida e todo o tratamento, levando a Mãe Beatriz lá. Eu fui lá dentro, recebi essa Preta Velha, ela mesma riu a comida lá dentro, não foi meu filho. As pessoas de origem africana valorizam muito a comida. Então, a relação com esses espíritos, com os orixás, é sempre através da comida. Minha filha, aquilo foi um engrambeno para eles ensossegar, porque estava tudo furaçado. Aí eles estavam com frome, aí eles ainda não comeram a comida que eles querem. O espaço ficou mais leve. Você hoje pode entrar perfeitamente, você não sente o ambiente pesado. É como na Igreja Católica, quando se faz a oração das almas, às segundas-feiras. Que aí você faz a oração das almas para as coisas ficarem mais leves. Olha, pelo dia de hoje, dia dos pretos velhos, dia dos escravos, eu quero rezar o Pai Nosso, o Ave Maria, a intenção a eles no dia de hoje. Pai Nosso, que está aí no céu, Senhor Jesus, Acredito em tudo quanto é religião, mas não acredito em si, acredito em todas, confio em todas, mas não frequento nenhuma, quer dizer que eu sou à toa, né? O preto velho, o que ele quer, é Pai de Espírito e união entre os povos, nada mais do que isso. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos fazer alguns cantos que o do Afoxé é filho de gancho. Para fazer uma limpeza do terreno. É daê, é daê, é daê, é daê, filho de gancho. Vamos pro feijão? Agora vamos comigo, chega de uma conversa fora, vou ver na garganta. Em braço de um crajoeiro, eu brilho uma velha rezando. Em braço de um crajoeiro, eu brilho uma velha rezando. Eu era maré arretronda, rezando meu prato ar. Eu era maré arretronda, rezando meu prato ar. Ah, ficou bonito, né, esse mesmo? Ficou, vou, vou. É, sim.